Ele é Jeová Jirei, Ele tem algo novo reservado pra tua vida, se você crer, erga as suas mãos e adore! O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, eu estou guardado no esconderijo, eu estou guardado no esconderijo. Seu nome é Jeová Jiretica! De novo, eu creio em ti. Acha o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, diga! De novo, eu creio em ti. De novo, o fogo não me queima. Não estou, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, não estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu o seu nome. Seu nome é Jeová Jiretica! 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 Eu vou fazer uma pergunta Quem está aqui desde cedo? Meu Deus Está desde cedo? A maioria Você não ficou até agora por causa da Elane Martins? Você não passou o dia inteiro aqui por causa de cantor, pregador? Não, você não teria forças para estar aqui agora com esse fôlego todo Se fosse por causa de uma pessoa que é igual a você Porque eu tenho defeitos, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu tenho falhas Elane Martins não salva, não cura, não liberta Eu não batizo com o Espírito Santo Eu não escrevo nomes do livro da vida Mas se você ficou até agora É porque você confia no Deus É porque você confia nele Erga as duas mãos ao céu Do tamanho da tua vitória Vai Oh meu Deus Se você ficou até agora É porque você tem fé Então você vai gritar aqui neste lugar e dizer bem forte Nem a tempestade E nem o vento forte Irão roubar a minha fé em ti, meu Deus Eu quero te ouvir bem alto Diga